Eu sou o Guilherme Alberto Denaro, eu nasci na Argentina, vivi até os 27 anos na Argentina e vim para o Brasil já fazem 36 anos. Hoje moro e trabalho com os pescadores artesanais e agricultores no Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é um território de comunidades tradicionais de mata atlântica, é um bioma de mata atlântica. Mata atlântica sobrou 7% dessa mata litorânea e 63% dessa mata está no Vale do Ribeira. Ela, digamos, é reconhecida por todos que é um bioma preservado pelas comunidades permanecentes de quilombola e por comunidades indígenas e de pescadores artesanais, com as quais eu trabalho. Acredito que é um exemplo de responsabilidade ambiental que essas comunidades demonstram, tanto para o Brasil quanto para o mundo, de como é possível tratar a natureza, tratar a natureza com o respeito que hoje o mundo inteiro percebe que é necessário. Nesse bioma se extraem alimentos de uma singularidade infa e que são, infelizmente, pouco conhecidos, mas que são os alimentos que têm, digamos assim, sustentado essas comunidades tradicionais. São alimentos tirados da mata. Há um certo, digamos assim, uma certa prática extrativista e também se procede ao cultivo de algumas variedades de raízes, cubérculos, né, que alimentaram, sempre alimentaram essas comunidades que fugiam, no caso das quilombolas, das fazendas dos senhores de escravo e se tornavam livres no meio da mata, no bioma hoje conhecido como Mata Atlântica. Há alimentos extraídos extraídos de palmeiras, né, é um território aquífero, portanto, há uma riqueza em frutos de rios, né, peixes, crustáceos e também no litoral, no mar. E nós procedemos à extração desses recursos alimentares, que hoje promovem, inclusive, a geração de venda. E claro que a gente está introduzindo algumas tecnologias desenvolvidas, né, pela sociedade envolvente, que são tecnologias para, digamos assim, agregar valor ao produto que até então vem sendo extraído. Mais precisamente o peixe. Nós, hoje, criamos até porque apoiado no conhecimento ancestral, nós temos várias receitas, né, e que hoje se transformam em produtos para serem comercializados em outras cidades do estado de São Paulo, quais sejam almôndegas, né, produzidas com 60% de proteína de peixe. A gente extrai a carne do peixe, extrai a proteína, e em uma proporção de 60%, juntamos com 40% de biomassa de banana verde, ou então mandioca, que é uma raiz cultivada desde sempre no Brasil, pelas comunidades indígenas e logo depois pelas quilombolas. E a gente, então, deste modo, nós estamos produzindo produtos que hoje poderiam ser considerados, digamos assim, produtos do fat food, né, de alimentação rápida, mas com garantia nutricional, uma vez que não contém conservantes e são produtos congelados, né, que a gente disponibiliza na rede pública, nas escolas para alimentação escolar e nos programas de alimentação escolar, que o Brasil criou, o Brasil criou para promover um desenvolvimento local a partir das nossas próprias forças. grandes economias, digamos assim, no Brasil, uma extremamente concentrada e ela não nos pertence, e outra, que ela conta com pouco dinheiro e muita gente, e essa é a verdadeira economia brasileira que começa a desenvolver no governo Lula com estas políticas de desenvolvimento indígena. De modo que esse vector, trazado pelo governo Lula e continuado pelo governo da presidenta Dilma, e elas, digamos assim, olham, miram, né, olham para as potencialidades de desenvolvimento endógeno a partir da experiência histórica acumulada pelas comunidades tradicionais e, evidentemente, também aproveitando, né, esses recursos que a civilização judaico-cristã trouxe para as Américas. Então, aquilo que há de bom. Não desprezamos em absoluto, né, até porque ela é hegemônica. Mas, hoje estamos resgatando os saberes tradicionais. É isso aí.